Meus amigos do sexto round, que saudade que eu tava de aparecer aqui nas resenhas. E é por um motivo muito especial. Nosso amigo Renato Rebelo é o mais novo membro do time dos papais. Vai jogar na pelada dos times que já tem a prole na pelada do fim de ano, o Renatinho. Tá acompanhando a esposa que tá em trabalho de parto e, claro, por isso eu vim aqui substituí-lo nessa resenha de quarta-feira. E aproveita, inclusive, também, já que tô aqui no início, pra poder dar um recado especial que ele já falou essa semana. Vamos ter no sábado a primeira transmissão ao vivo de um evento de esporte de combate da história do sexto round. Vai ser das 10h à meia-noite, comigo narrando, o Renato comentando e um convidado especial que entende muito mais do riscado do que nós dois juntos. Eu já adianto, no entanto, que esse evento que vai ser não é o Brave. O Brave rola na sexta-feira. Vai ser também, não é de 10h à meia-noite, vai ser começar no horário brasileiro a partir de meio-dia e meia. Então, acabe-se a boataria, não vai ser o Brave. O mistério continua. Vamos ver, então, qual é essa transmissão de sábado. Charles Dubronx venceu, convenceu e se consolidou como o número um da categoria até 70kg do UFC, virtualmente carimbando seu passaporte pra uma revanche contra o Islã Mahashev no mês de outubro em Abu Dhabi, que, aliás, foi o palco do primeiro encontro entre eles. Tudo lindo, tudo certo, tudo no esquema, mas, pra citar uma passagem aqui atribuída ao gênio saudoso Mané Garrincha na Copa de 1958, só faltou combinar com os russos. Nesse caso, inclusive, literalmente. Islã estava como convidado na última edição do evento Eagles FC e foi, claro, perguntado sobre o resultado de Charles Dubronx e Bnei Uderiush, que lutaram no UFC 289. Olha só a resposta do campeão dos leves. O Charles Oliveira venceu, mas eu estava torcendo para o Deryush. Eu pensei que seria um desafio novo pra mim. Sei lá, eu não posso dizer que a minha próxima luta será contra o Charles. Temos que esperar. Agora, no UFC 291, o Dustin Poirier e o Justin Gate vão lutar. E aí o UFC vai decidir. Mas, é claro, eu quero um nome novo no meu currículo. Minha avó já falava, pra quem sabe ler, um pingo é letra. O cara falou, falou, se explicou, disse que vai esperar pra ver o que vai acontecer, mas deixou claro e fez questão de repetir que o Charles não está afim de enfrentar. Os outros dois, que ele citou, não teve nenhuma objeção. A gente sabe que campeão não pode escolher a luta, mas, ao mesmo tempo, e se tratando de eventos de pay-per-view, que precisam da venda e dessa atenção do público, e de um caso como o do Islan Mahashev, que é um pouco a parte dos demais, porque, quando luta em Abu Dhabi e está virtualmente lutando em casa, em um card que é promovido e bancado por um dos maiores investidores das UFA, esse desejo, esse lobby do dono da cinta acaba fazendo diferença, sim. Não dá pra descartar uma pulguinha atrás da orelha do Charles. Veja bem, esportivamente ele está safo. Ele já ganhou de todo mundo na categoria, inclusive os dois que foram citados pelo Mahashev na sua entrevista. Porém, quando o assunto é timing, a vantagem está sim com Poyer e Gate. Esses dois se enfrentam no dia 30 de julho, fazem a luta principal de um card em pay-per-view no verão americano, e bem ou mal, em um duelo que também vale um cinturão, o simbólico título BMF. Sim, veja bem, eu, pessoalmente, sou um dos maiores críticos a essa pataquada de cinturão BMF, mas, como eu disse, é um título simbólico, e esse simbolismo tem sim um peso na importância da luta. Dessa forma, o vencedor de Poyer e Gate vai deixar o octógono com o seguinte cenário, um cinturão no ombro, a chance de produzir um highlight contra um ex-campeão da categoria e, principalmente, uma última impressão mais fresca na cabeça de todos. Afinal de contas, essa luta rola há apenas 10 ou 11 semanas do UFC 294, o card de Abu Dhabi. Diante desta situação, que agora se mostra um pouco mais desafiadora do que parecia no início, o Charles tem basicamente duas opções. A primeira é entrar de cabeça na briga promocional, no duelo de popularidade. E, convenhamos, nesse departamento, o brasileiro não tem pouco argumento, não. O Charles é um dos lutadores mais populares do UFC na atualidade, um dos que mais tem seguidores também nas redes sociais, virou um queridinho do público tanto no Brasil quanto no exterior e tem uma narrativa muito sólida por trás de si. Ou então, se não rolar, ele pode partir para o número 2, que é dizer ao Mahashev um abraço, quem perde é você, de não querer lutar comigo, recalcular a rota e partir em busca de um novo alvo. Entre as alternativas, claro, aquela que parece mais atraente, mais suculenta, mais interessante, é uma que Charles sempre verbalizou que gostaria de se ver tornando realidade. Conor McGregor. O irlandês está no mato sem cachorro. A turma já está sem paciência com essa novela recente dele. Eu nem estou falando daquela série que saiu agora há pouco na Netflix, não. É esse tal do volta-não-volta. Os boatos não contam de que o Conor já não está mais tão interessado assim na luta contra o Michael Chandler. O tuf envolvendo os dois não está sendo o sucesso de audiência que se imaginava. E, pelo visto, a percepção rolou ainda nas gravações. Tem se comentado bastante da postura estranhíssima do Conor durante todo o programa. O próprio Chandler parece estar sentindo a luta da vida escorrer por entre os dedos. Ele deu uma declaração muito desgostosa nas redes sociais que já transpareceu até um pouco do seu desespero. Olha só. Pois é, vocês viram a notícia. O McGregor não está no pool de testes da usada. Parece que não há mais tempo para lutar em 2023. Estamos a 179 dias do que, supõe-se, será o último pay-per-view deste ano. E, para piorar tudo, parece que, para zoar comigo, a usada aparece na minha porta justo hoje. Cadê você, irmão? Nessa semana, o Renato fez uma resenha aqui no canal em que ele falava sobre como o Charles Oliveira estava se tornando uma possibilidade mais forte para o possível retorno do Conor McGregor. Olha só o Conor McGregor virando uma possibilidade mais forte para o Charles do Bronx. Eu entendo a questão do brilho, da motivação pessoal, aquela vontade de dar o troco no Islam Mahashev. Mas, pesando aqui os prós e os contras, esperar pelo Conor McGregor dar uma de Dustin Poirier dessa vez acaba se pagando com juros, correção monetária e ainda sobra bastante. Sim, ao invés de lutar em outubro, o Charles teria que esperar até janeiro, fevereiro do ano que vem para uma eventual luta contra o McGregor. Ao mesmo tempo, o cheque dessa possível luta seria, no mínimo, umas cinco vezes maior do que o da revanche contra o Mahashev. Além disso, seguindo essa lógica do Mahashev de que figurinha repetida não completa algo, o McGregor ainda seria um duelo novo para o Charles. Aliás, eu digo mais, se não rolar a luta contra o McGregor e, por ventura, o Mahashev continuar aí cheio de nove horas, eu vou contra as minhas próprias convicções pessoais e digo que o Charles tem que ir para cima de quem ganhar esse cinturão BMF. É claro que, sendo o competidor que é e tendo essa mentalidade muito focada, o Charles vai acabar sempre pensando em cinturão. Porém, honestamente, com o tamanho que tem e a importância que adquiriu dentro do UFC, não tem porquê o Charles ser refém no Mahashev. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha dessa história toda. O Charles deve insistir, entrar nessa briga de popularidade para enfrentar o Islam Mahashev e conseguir a sua revancha, a sua vingança? Ou não? Talvez seja até melhor para ele esperar, dar um tempo, lutar contra o vencedor de Gate e Poirier, mesmo que seja uma luta repetida, ou até mesmo com o Conor McGregor, que eu já falei, para mim parece ser a melhor opção. Diz aqui nos comentários. Aproveita também para desejar os parabéns para o novo papai Renato Redelo, a única criança que já vai nascer maior do que o pai, com mais estatura do que o próprio pai na história do Brasil. Que coisa incrível que a gente está presenciando. Queria agradecer a todo mundo pelo carinho de me receber de volta aqui também nessas resenhas do sexto round e pedir a todos que se não forem ainda membros do canal, a melhor hora do mundo é agora, porque a fralda está muito cara. Clica no botão azul que fica aqui debaixo. Torne-se membro do canal. Você tem acesso a conteúdo exclusivo. Se for o membro Anão Calvo, vai acessar o nosso podcast exclusivo todo mês. Se for membro Wrestler All American, também tem acesso à live dos membros. Muitas vantagens. E fiquem ligados, porque a gente também vai ter essa transmissão aí no sábado. Fiquem bastante atentos aqui no sexto round, porque a gente vai falar muito disso. A última resenha do Renato, antes da paternidade, vai aparecer aqui embaixo e a gente se encontra numa próxima resenha. Valeu, um abraço e até mais!